Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a receita bem econômica para vocês. Eu vou ensinar como que se faz o arroz com frango mais econômico do mundo. E para a gente fazer esse nosso arroz com frango, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Alho, arroz, salsinha, cebolinha, coentro. E aqui do lado, olha, eu tenho o meu frango, que eu já fiz ele na manteiga. Então nós vamos reaproveitar tudo isso aqui e vamos refazer o arroz com frango. E vocês vão ver que vai ser simples, rápido e fácil. Já aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, Eu escolho a opção todas para receber minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Já deixa aquele like. Vou preparar as coisas aqui e na sequência eu volto com vocês. Bom pessoal, aqui é o seguinte, olha. Falei para vocês que esse aqui é o arroz com frango mais econômico do Brasil, porque do mundo, porque nem a panela você vai precisar de outra. Então, coloquei as coisas aqui para esquentar, agora nós vamos colocar o alho aqui dentro e vamos deixar ele dar uma esquentadinha, uma aquecidinha. Porque a maioria dos temperos que estão aqui, como eu falei para vocês, eu fiz um frango na manteiga, Então, o tempero, aquela marinada, o tempero do frango, eu coloquei na panela. Então, provavelmente aqui eu não vou precisar por nem sal, porque o próprio sal do tempero já vai temperar o nosso arroz. Então, coloquei o alho, estou esperando dar uma aquecidinha aqui e vocês vão acompanhando a receita. Olha, aqueceu, então aqui nós já vamos colocar o arroz direto aqui, porque não precisa fritar o alho que está ali dentro, porque vai cozinhar, então não tem necessidade. Ó, mexi bem aqui. Aqui no fundo, olha, eu já tinha deixado o canicão com água para ferver. Não coloquei vinagre, olha lá o que aconteceu aqui em volta. Então, mais trabalho para mim mesmo. A gente já acrescenta a água aqui. E olha que legal para vocês verem. Coloquei a água. Agora nós vamos mexer para misturar todo o arroz que está aqui. Ele não forma grumo. Vamos acrescentar o franguinho, ó, desfiadinho. E aqui nós vamos esperar o processo de cozimento do arroz normal. E qualquer novidade eu volto a mostrar para vocês. Bom, como eu falei para vocês, o sal está do jeito que eu queria. Então, agora, aqui, ó, nós vamos acrescentar um pouquinho das folhinhas do coentro. Para ele cozinhar a folhinha e o talinho. E tirar aquele cheiro que o frango tem. E qualquer novidade, eu volto para falar com vocês. Mas agora aqui são os passos de cozimento de um arroz comum. Pessoal, aqui chegou naquele ponto em que nós vamos tampar e vamos abaixar o nosso fogo. Porque com essa aguinha que ele tem aqui, ele já chega no ponto que a gente precisa. E vocês vão acompanhando aqui comigo. Eu vou deixar cozinhar e qualquer novidade eu volto a mostrar para vocês. Que ainda tem o passo final da receita. Olha, aqui o meu arroz já chegou no ponto. Só pela aparência dele. Olha aqui para vocês verem. Então, agora, olha, eu vou acrescentar a minha salsinha. Salsinha, nós sempre colocamos ela por último. Porque, senão ela vai ficar, ó. Pode olhar aqui, ó. Porque o coentro, ó, ele ficou escuro. A salsinha já não vai ficar. Porque eu cozinhei ela junto com o arroz. O coentro junto com o arroz. E a salsinha não. Então, ela vai ficar bem verdinha no prato. Vocês vão acompanhando aqui. Desliguei o fogo. Vou tampar aqui para ela terminar de cozinhar. E já volto com vocês para finalizar esse prato. Bom, só que está o nosso arroz com frango mais econômico do mundo. Prático, simples e rápido. Com o filé de frango que eu tinha feito na manteiga, eu fiz esse arroz aqui, ó. E aqui, ó, tranquilamente, quatro pessoas comem muito bem. Entendeu? Pela quantidade de arroz que eu fiz. Um prato simples, rápido e fácil. E que combate desperdício. Porque tudo que tinha no fundo da panela, Nós utilizamos para fazer o nosso arroz. Pode servir no almoço, no jantar. Acompanhe com a salada de tomate, Uma salada de alface, Salada de verdura, Salada, uma salada mista. Então, vai muito bem isso daqui, viu? E o legal é que você não precisa fazer outra mistura. Porque o próprio frango, ó. Olha aqui para vocês verem. Já está no meio da... O próprio frango já está no meio da comida. E você não precisa fazer uma outra carne. Gostou da receita? Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Escolha a opção todas para receber minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Deixa o teu comentário. O teu comentário para mim é muito importante. Porque é através do seu comentário que eu vou fazer um canal voltado para a necessidade de vocês. Compartilha essa receita com o amigo, com a amiga, com a mãe, com a filha, com a Nora, com o filho. Que hoje as pessoas cozinham. Muita gente mora sozinha. E a dificuldade de cozinhar está muito grande. A comida está tão cara para comprar. Então compartilha. Ajuda a economizar dinheiro também, né? E dá uma força para mim. Porque através do compartilhamento o YouTube vai entendendo que vocês estão gostando das minhas receitas. Me sigam nas redes sociais. Instagram Simples Saboroso. No Facebook Simples Saboroso. Simples Saboroso. O canal que ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.